Música Titi, você não tá ligado Olha só, vou te dizer Com a terra do meu Vascão É o pai, é o pai É o pai, é o pai, é o pai É o pai, é o pai É o pai, é o pai, é o pai Quando o pai chegar Com a terra do meu Vascão Esqueça tudo Paê, 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 paê E, 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 oh Titi, você não tá ligado Olha só, vou te dizer Com a terra do meu Vascão É o pai, é o pai É o pai, é o pai, é o pai É o pai, é o pai, é o pai Paê, 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 paê E, 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 oh Paê, 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 paê E, 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 oh Quando o pai chegar Quando o pai chegar Quando o pai chegar Quando o pai chegar Com o ader do meu Vascão Esqueça tudo